Fala, pessoal! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Hora da atualização das informações do nosso Colorado. Tu tá aqui? Tu é colorado? Esse é o maior canal de colorados aqui do YouTube. Tu tem que estar inscrito no canal. Não sai daqui sem se inscrever e joinha. Dá agora o joinha, senão no final do vídeo tu vai esquecer, tá bom? Muito importante pro nosso canal. Tu quer estar comigo no WhatsApp todos os dias? Sim, trocando ideia comigo, concorrendo a camiseta, conteúdo especial. Aproveitando agora essa parada pra se entreter. Seja membro aqui na capa do meu canal. E agora vem comigo que chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. O primeiro assunto, a gente sabe da especulação do serve, franco serve jogar no Internacional. Onde jogaria no time do Inter? Qual é a posição dele? Quem sairia pra ele entrar? Coisa não é bem assim, mas nós vamos falar sobre isso. Porque pra recuperar no começo do ano o Inter quase contratou esse jogador. Chegou a acertar salário e tempo de contrato com ele. E o Benfica já tinha acenado que ia liberar. De repente o Benfica resolveu utilizar o jogador. Só que agora na virada do semestre, no caso deles não é semestre, é temporada. Termina uma temporada e vai começar outra. Tem essa parada, vamos ver o que vai acontecer. Mas vai trocar treinador lá no Benfica. Então é possível que ele seja liberado. E aí ele viria pro Internacional. Vamos ver. Ele é um jogador de movimentação de meio campo pendendo pro lado esquerdo. O serve no Internacional, eu consigo imaginar ele, eu não tô dizendo aqui que alguém vai sair pra ele entrar. Eu tô dizendo que ele agregaria como possibilidades pra determinado setor. Vocês sabem que o CUDE não tem muita frescura em relação a este, só pode jogar aqui. Tanto que é Marcos Guilherme que é atacante jogando no meio. É Edenilson que começou pela direita e tá no meio. É Bosquilha que começou centralizado e veio pro lado. Não tem frescura, o cérebro poderia se encaixar em qualquer lugar do meio. Mas eu o vi jogar até hoje, onde joga o Edenilson hoje e onde joga o Bosquilha hoje no time do Internacional. Mas eu repito, é um jogador que se adaptaria a outras funções de meio campo por sua intensa movimentação e qualidade técnica. E o Campas? O Campas. O jogador colombiano. O meia-armador do Tolima. Onde jogaria no time do Inter? É um jogador que o Inter tá tentando, vamos fazer essa recuperação também. Jogador que o Inter tá tentando. Quais são os argumentos do Internacional pra trazer esse jogador? O Tolima acha ele um cheque em branco, pra ganhar muito dinheiro. Só que ninguém vai oferecer um caminhão de dinheiro pro Tolima, porque o Tolima é um clube pequeno da Colômbia. Já ofereceram 5 milhões de dólares, que é troco, perto da qualidade técnica desse guri que é um craque. O que o Inter tá oferecendo pro Tolima? Nos empresta ele, nos empresta ele, que a gente põe ele pra jogar as competições e ele vai se valorizar pra caramba e depois tu vende ele pra uma banana de dinheiro. É assim que o Inter tá tentando contratar. Pois bem, onde ele joga? Meu, esse é um pouco mais específico. Esse jogador joga numa função que hoje não tem no time do Inter, que é meia-armador. O Inter não tem um meia-armador específico, alguém que passe o jogo por ele necessariamente. Quem é que arma no time do Internacional hoje? O Edenilson arma, o Buschini arma, o Guilherme arma, né? O Marcos Guilherme arma. Então não tem especificamente essa função. Poderia ter. Um jogador com esta qualidade técnica e ele tem muita movimentação também, ele é meia-armador. Ele é distribuidor de jogo, é o cara do tapa na bola. E é craque, velho. É muito qualificado. Teria que ver. Mas agregaria demais também ao time do Internacional. Mais um assunto. Qual é a possibilidade efetiva do D'Alessandro jogar do Internacional, continuar jogando no Inter no próximo ano? Tudo isso foi suscitado pela live que ele fez com o Tyson, né? No Instagram do Internacional e o Tyson disse pra ele que queria que ele esperasse o Tyson. O Tyson disse, me espera que o ano que vem. E o D'Alessandro ficou meio assim e tal, mas deu indícios que poderia continuar jogando futebol. Vamos lá, possibilidade real. São duas coisas pra analisar. Primeiro ele continuar jogando futebol, segundo ele continuar no Inter. Sim, tem possibilidade de ele continuar jogando futebol, ele tá se sentindo bem e é possível que ele decida no final do ano que vai jogar mais um ano. Vai virar os 40 anos jogando futebol. Tem condições físicas pra isso, já mostrou nessa temporada. No Inter, pode ser. Sempre a preferência do D'Alessandro vai ser o Inter e ele gostaria de encerrar a carreira no Inter. Mas esta é uma condição, nesta virada de final de carreira, que daqui a pouco ele receba a proposta do futebol dos Estados Unidos, dos Emirados Árabes, que adoram contratar jogadores assim, que vão lá pra ensinar quando estão terminando a carreira. Então vamos ver o que vai acontecer. Tem muito tempo ainda, vamos esperar o final do ano. E sobre a possibilidade do Tyson jogar no Internacional, e ele de novo diz que quer jogar no Inter e tal, é importante que você saiba exatamente como funciona. O Tyson tem contrato com o Shakhtar até a metade do ano que vem. O Shakhtar não libera jogador pra ninguém porque o Shakhtar não precisa de dinheiro. Não adianta oferecer dinheiro pros caras que eles não precisam. No final deste ano, seis meses antes do final do contrato, o Tyson pode assinar um pré-contrato se comprometendo a vir pro Inter. Aí ele já teria direito disso. Se poderia vir no começo do ano que vem, teria que ter uma negociação com o Shakhtar pra liberação antecipada. E eu acabei de dizer que eles não são de negociação. Então o mais provável é imaginar a possibilidade do Tyson no meio de 2021 no Internacional. E pra finalizar, eu repito e sublinho aquilo que eu disse ontem. Pode voltar o futebol em maio? Talvez. Pode voltar em junho? Talvez. Mas os clubes estão preparados e moldam toda a sua estratégia de ação financeira e logística até o final da temporada, projetando três meses de parada. Os clubes estão projetando que não vai ter futebol em abril, em maio e em junho. E vai voltar só em julho. Essa é a projeção dos clubes. Um beijo e eu volto de tarde.